Música Música Fui procurar emoções, por isso parti Em busca de sensações que nunca senti Ao desculpar, isso tudo era só fantasia, voltei Pois na verdade o que eu quero é preciso, eu sou o nome de você Adeus, ajude-me O que mais falar, pense-me Adeus, porque O que hoje sou eu, o que eu quero é você O que mais falar, esqueça do gosto, meu nome está caixa E siga seu humor Não consigo compreender Não consigo compreender Esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo E todo o meu mundo Está mentindo o nosso pé Esqueça do tempo Está tudo acabado E não se sofrer Esqueça de mim Quem quer ligar pra esquecer Você tem experiência Eu vou pro baile Eu vou pro baile Sem calcinha Agora eu sou pior Agora eu sou pior e ninguém vai me segurar Eu quero a gente Eu quero a gente Eu quero a gente Eu vou pro baile Eu vou pro baile Eu vou pro baile Enqu cups Wow Obrigado.